Murakami teve seu registro médico suspenso e não pode mais atender ninguém. Mesmo depois das denúncias de pacientes, Murakami continuava atendendo normalmente em uma clínica particular em Brasília. Agora, ele foi interditado cautelarmente pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Em nota, o Cremego disse que o médico está proibido de exercer a profissão em todo o território nacional até que o caso seja julgado. O processo ético contra a Murakami corre em sigilo. Ainda segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, desde que as denúncias foram divulgadas pela imprensa, o Conselho apura todos os fatos envolvendo os pacientes que tiveram o rosto deformado durante procedimentos estéticos. A Polícia Civil de Goiás já soma 14 denúncias contra o médico que fazia tratamentos estéticos conhecidos como bioplastia. Doze pessoas já passaram pelo Instituto Médico Legal. A polícia aguarda o resultado dos laudos para dar continuidade ao inquérito. O caso ganhou repercussão internacional depois que a Record TV Goiás exibiu em primeira mão os casos assustadores de Murakami. Alguns pacientes ficaram irreconhecíveis. Essa jovem ficou com o rosto desfigurado. O cantor William, da dupla William Marlon, diz que foi convencido pelo médico a fazer um tratamento no rosto em Brasília. E eu fui um dos pacientes dele. Eu não estudei o que eu estava fazendo no meu rosto. Uns falaram que eu fiquei melhor, outros falaram que eu fiquei pior. Eu tenho metria de um lado, o outro eu não tenho. Tem uma bola aqui, dá para ver. Tentei consertar em vários médicos, não consegui até hoje. Cara, eu não indico ninguém fazer. O produto se chama PMMA. A funcionária pública, Maria Helena, gastou cerca de 17 mil reais para fazer correções. Essas fotos são logo depois do procedimento. Até hoje, a mulher tem caroços por todo o rosto. Ela diz que foi convencida pelo médico a fazer além do que ela queria. Eu fui para fazer só na área dos olhos. Aí ele faz uma lavagem celebrada em você que você acaba fazendo. Aí você tem que fazer aqui, faz aqui, vai mostrando, sabe? Aí você acaba fazendo do jeito que ele falou. O Conselho Federal de Medicina e o Cremego condenam o uso indiscriminado do PMMA, também conhecido como metacril, um tipo de plástico líquido que Murakami costumava usar para preenchimento. O Cremego também alerta que ao buscar atendimento médico é preciso verificar se o profissional é registrado no Conselho com a especialidade médica anunciada.